E aí galera do canal estamos aqui para mais um vídeo pessoal hoje vai pescar de linha vai ficar O que a gente vai fazer é o possível pegar alguma coisa, a maioria está cheia mas a maioria é pequena, nem tão pequena assim Pelo volume que ela está enchendo aqui ela vai crescer um pouco, só tem muita onda mas a gente vai lá para cima De lá a gente vai descendo pescando, a intenção mesmo é pegar aqueles yuritingas desse tamanho Mal que vier de bom tamanho, então bora para o vídeo Pessoal a gente puxou o barco até aqui mas a maré está muito, vamos dizer, está muito brava A gente vai esperar a maré começar a secar para dar uma melhoradinha mas a gente vai pescar E a gente se prepara aqui mesmo, não é ruim é sombra que não tem Quando a maré estiver boa a gente vai lá para... a água está cheirando essa rede A gente vai lá para fora mas a gente vai esquecer essa rede lá Essa rede está fechando demais, tá? Mas também é um camarão cozido aí Camarão branco que ficou dois para pescar aí pessoal É um cheirinho bom viu Pode ir na hora que ela quiser E aí E aí Vamos lá. 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 Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega a colher. Amor slaнять. Tá super uma. O fogo é um mito aqui Vamos pôr lá fora, né? Acabando um chico Acabando um fogo de um mito Só a gente vai... A gente vai... Enfugar o tempero antes Espera o Patrick assando aí o peixe Aqui é o seguinte Tem peixe assado, peixe cozido Vamos pegar o peixe pra frita aí Vocês perguntaram Ai que peixe É assim mesmo Essa bicha tá queimando Essa bicha tá queimando E aí 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 É uma vez outras verduras Aí o tomate, sei lá se for falta aqui o que eu vejo aqui é depois, é o tomate, é a pimenta o pessoal está muito bravo vambora meu filho está queimando aqui está torrando pega a água rápido água, água jogue, jogue mais a água só o colchete eba, o coro não se vê não joga logo a água eu achei outro achando de bem não vem assim, fora eu te unia dá para tentar botar, 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 botar só a gente não sabe se viu o coro, acho que o coro já estava já estava, vamos jogar logo o colete de coco não? não, mas aqui ficou ficou vermelho o caldo ficou com o machu olha o caldo, olha aqui é, o queijo olha aí olha o queijo aí, olha o queijo aí, olha o caldo, tá fazendo o queijo para desse jeito olha o caldo E aí o fogo tá cruela Já já vamos provar que tá meio de mão Se tiver 4, traga 2 Se tiver 5, traga 3 Pessoal, não vai ficar com aquela cor Que nós estamos acostumados a ver Porque o corante não fez Na verdade, tava na boa sentir Já gosto de perder Mas o corante só dá cor Vai ser no água de arroz Tá igual água de arroz Se é água de arroz, rapaz, esquece de comer Então tem que descer mais Tem que ser um cruzinho Fala com a faca, faca E aí como é que eu vou pegar ele O que é que eu vou pegar ele? O que é que eu vou pegar ele? Ah, mas não tem nem crédito Achar bom fácil Achar Seguir a senhorinha da rua Vamos lá Pode deixar assim, preto e errado Eu vou deixar lá Tá bom, pode E aí, me deu um prato Essas são as bichinhas que elas queimam Só que aqui a gente vai ficar bem na direção do povo E aí A brasa Já por aí cheguei de areia Olha aí Só se afasta Agora tem que tirar o peixe do fogo Aí pessoal Já Vamos botar ali em cima do barco Cadare Vou aqui mesmo Tem muita areia Muita areia Aí pessoal Olha o caldinho lindo Vamos comer Vamos comer Vamos comer Não quero muito não O cara diz assim Terra de paca Tá tu com a minha dentro Mas se a paca tá Tá tu com a minha atrás Ok? Pode mais falar isso não Isso é pecado Dá pra ficar bem nessa areia Móiada Eu só quero um pedacinho do tibia Deixa eu ver o apelido dessa tainha aqui Que eu botei agora Pessoal Eu vou comer deitado Porque Tô tão dolorido Tá todo mundo Morto e cansado Tirando a cor Que não tá muito apresentável Mas o sabor Tá de uma excelência Tentando a cor Eu vou comer deitado Você vai comer deitado Que você vai comer deitado E não tem problema Você vai comer deitado E aí Eu vou comer deitado E aí Você vai comer deitado Daqui a pouco a gente vai descer esse malandro pra péssuaia. Pessoal a gente tirou aquele cochilo ali da areia, já são mais ou menos 5 horas, né? 5 horas. A marinha ainda tá alta, mas a onda já ficou branda, então é o horário do Duritinga. Estou estalvando aqui os anzóis, porque eu não sei que ir. Aí se cair tá só o filé, cadê o teu, Raul? Estou estalvando lá fora. Então, logo joga logo esse barco dentro da água, né? É. Também se garante de pescarrão. Tá com pescaria nem pra criança, né? É. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aí a bacana é de usar, eu quero botar a cadeira bem ali, puxando logo na brasa. Vou lavar minha mão aqui, sujou. Vou fazer um desses lá, não é minha cara. Já a bacana caiu. Agora a bacana fica aqui. Já? Vai dar um sonho para a cabeça. Vai sair com o rainha, vai sair com o rio. Esse é o sonho dele. Sai comigo em primeira página. Eu me senti ali, eu me senti ali. Eu me senti ali, eu me senti ali, eu te goinhom de o coisou. A mulher já deve mais de comer e não deitar naquela mesa, não tem a dúvida. Pessoal, as mulheres hoje estão tomando de conta, ó os meninos estão ali, mas é porque elas não deixaram eles ir pra casa. Pois é pessoal, a mulher não deixaram o menino tomar de conta da cozinha não, isso que hoje aqui é com elas. Aí, agora foi. Aquela fraldinha, né? Ela vai derrubar. Não tem uma faca não. Já leva logo pra lá, né? Você viu as panelas? É. Espera mais. Vamos, mamãe, que tá bom. E aqui, viu? Já tá com o foco, né? Mostra aqui, correto aqui. Tem uma fotografia, né? Tem um enchente de maras. Ainda vem a colherzinha. É, ainda vem a colherzinha. Olha aí. São coisas típicas do Maranhão, pessoal. Vou mostrar. Como eu não sei? Farinheira. Olha, como é isso? Então, me lembro que em todas as casas, não desse jeito. Vou baixar algo parecido com isso aqui. Ah, entendi. Olha aí, pessoal. Ainda tem que pagar uma colher, olha aí. Dá uma colher pra mim. Ah, entendi. Olha aí, pessoal. Caixinha da dona Basília. Vamos, vamos, vamos. A gente, para as mãos, abatou. Vamos, pode para as mãos, abatou. Eu dou uma colherzinha para o seu, ó. Eu vou dar uma colherzinha. Tá pegando as caras? Eu vou dar uma colherzinha. Eu vou dar uma colherzinha para o meu. A minha e a minha e a minha e a minha e a minha. Eu dou uma colherzinha para o meu. Vai comer, gente! Olha aí. Tá comer, gente! Eu não tenho medo de nada. Aqui é a Águia Frálida. Tá bom muito, tá cheiroso. O rapaz, vocês estão com vergonha. Tão com vergonha. Olha, o pessoal tá com vergonha aí, ó. Ih, rapaz. Pra onde? O primeiro aniversário do senhor Rainha. Tá aqui perto do meu expulso. Meu Logis. Aí. Olha, amor com a vida toda. Hoje tem. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui. Esse feijão aí mesmo. Que delícia, gente. Pode vir. Que delícia, gente. Que delícia. Tu quer mais? O checho. O prato do homem. Olha aí. Tá no botão. Só ele, só isso. Tá indo. As cadeiras, ninguém trouxe as cadeiras. Tá tudo aí. Quero ver. Vamos lá. Opa. Que delícia. Opa. Opa, opa. Opa. só isso aí, olha pessoal, o Raul está dedicado ele disse que ganhou mais uns quilos depois de ver o interior olha o tamanho olha o prato dele aí olha o prato bom demais pai, o bom até é fecha na cadeira é isso eu posso servir vocês? come come você botou seus pulos aqui você pode pegar o canabrego você pode pegar o canabrego você não pode pegar o canabrego você não pode pegar o canabrego você pode pegar o canabrego Vamos comer, Carol. Vamos comer, Carol. Olha, Cibinha, bota o teu, Cibinha. É isso. Olha o que é melhor que ganha. Tá bom. É como tu pegou leve no feijão e no arroz, mano. O principal. Carolzinha, vem aqui, Carolzinha. Que servinha aqui, minha filha? Ela tá mais grande, a meninazinha? E aí, Luna? E aí, Luna? E aí, Luna? E aí, Luna? E aí, o negócio é assim. Você quer dizer que depois a gente serve. Tá demorando pra comer. Jogou fora. Jogou fora. Jogou fora. Não se preocupe comigo, não. Pra mim não tem mais prato, não. Tem prato, não. Porque é pra ter batido, não. Oi, pessoal. Feijão da Dona Preta. Feijão maravilhoso. Vem aí se tá bom, gente. Não sei se tá bom de sal. O calabresa, se é calabresa ou é... Calabresa é calabresa. Tá bom? Ele que era tostando. Pessoal, olha como essa carne tá gordurosa. Que é pedacinho de fraldinha. É assim, tem garfo, tem faca. Mas... Não, menino. É na mão mesmo. Você quer peijão? Peijão não. E aí, pessoal, como é que novamente aqui pra visitar um amigo que retornou. Olha aqui, ó. Seu Murilo. Luna. Retornou um baranhão aí. A gente veio visitar ele aí. Vamos passar aqui na mangueira. Hoje não, pra onde? Hoje nós vamos visitar um fã que diz que venceu. Albi. Vamos atravessar, ó. Bora. Bora lá. Pois é, pessoal. Seu Murilo vir de um brasileiro aí passar o quê? Dois semanas, né? Três. Três semanas. Passou rápido. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Ó, esse aqui é o Nenê, gente. Nenê. Nenê brabo. Tiringa Ribamarense. Vamos tirar um dia aí pra fazer um vídeo dele aí pra vocês verem. Fez conhecer a figura. Ele é o dono da casa, viu? Quem manda, né? Seu Murilo aqui só tá de passeio. Eu sou só hóspede. É. Tá legal? Aqui eu não tô... Eu não tô no meu carro, né? Você sabe, né? Meu carro é aquela... Adaptado. Adaptado, né? Eu tô indo no carro com muito. Aí aqui é uma outra... Temos aí, ó. Se quiser ajuda aí... Vai precisar de ajuda só pra puxar, cara. Tá bom. É legal também. Ah não, quer jogar pra gente. Eu tô tendo aqui. Tô tendo aqui. Aqui é todo uma confusão. E aí 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 Eita porra Eita, eita, eita Meu pai do céu, esse neném que não é neném Um paredão de muro grande, né, véi? Ficou massa, que bonito Mas é lindo, porque quanto mais em cima tu quebra Menos movimentos você tem Quanto mais no pescoço, mais em cima você quebra A lesão é assim Ela começa lá no cópice, que é a última aberta É, porque lá em baixo mesmo a medula Ela tem um tipo de uma cauda Eu vou deitar no poste vermelho Para não exercer nada não Não foi isso, não foi isso não Aqui Aqui Aí eu vou arranjar uma cadeira para botar suas pernas em cima Cola ele na parede para ele ficar mais seguro Lá vamos nós quebrando a casa aqui ali Bom dia A gente vai perguntar A gente vai perguntar mais Não tá bem, por favor Oi gente, bom dia Aperta bem 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 Não, trava a cadeira. Trava a cadeira. Ai, está destravado? Está travado. Estou destravo e cola ela tudo na parte. Não, bota esse aqui na frente. Cola ela três, que não é mais marido. O seu lado. Acho que já melhorou. Almir. Ei, Almir. Cadê a noiva? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Está vindo. E olha, você mandou tanto. Que coisou. Que não está pegando. Um minutinho. Pera aí. 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 Pera aí, meu amigo. Rapaz, se tem que mal sair de casa. Ah, eu fiquei sair. Aí mesmo, só quando eu vou no médico, eu vou no banco. Pera aí. 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 aí ó aí ó a gente leva e sabe que a gente leva mesmo não veio um dia aí não é um dia só uns dias oi a gente tem embarcação aí também aí então fica mais fácil aí aí é você que sabe os ranchos lá que vocês vão lá no clube daqui dos pessoal daqui é mesmo aí tirar o dia que a gente ir para lá poxa que engraçado de boa né na verdade é assim eu volto em agosto e aí e a gente vai todo mundo vai ser bacana cara com toda certeza a única diferença de vocês é que você tem uma cachaça bem lá né irmão eu cheguei mas tem que só o jogo tem que só o jogo o único desviado aqui sou eu não fala falou desviado eu me dei rapaz seu Murilo acendei todo dia irmão hoje eu lhe agradeço viu agradeço de coração e é esse nosso trabalho ele trabalha somente social né o meu trabalho e cultura e quando demonstração de carinho assim do público eu digo assim que é o que mais me contagia eu sempre falo para muita gente o financeiro é consequência do trabalho o sucesso é consequência do trabalho mas o carinho do público mesmo e o carinho do povo que traz tudo isso né é uma coisa assim que ele não paga quando ele falou para mim aí eu conheço eu disse bem perto de outra vez você conhece tá legal cara eu conheci o seu trabalho eu conheci o teu canal através de 800 inscritos Oi é porque também nós aqui acostumados a pescaria né eu mesmo e mexeu com pesca para não cuidar e para quem sabe eu eu creio que a pescaria é o nome mais relaxante que existe cara sai que não lembra de nada que ficou para trás é pescaria ali e quando dá muito peixe dá muito camarão aí que não lembra mais aí quando o cara senta na beira da praia assa tudo aí é que é bom é qualquer comida em beira de praia assim em meio da folia é gostoso uma areia no meio um ventinho o nosso mesmo foi baião de dois cozido com água salgada só porque não tinha água para cozinhar uma vez ficou ruim papou mas de comer uma vez nós fomos cascar nessa época ele não andava um peixe pedra aí eu não eu tinha um amigo se chama da orelha tá fora aí aí nós fomos pescar depois chegamos lá velho nós passamos o dia todinho lá sem pegar porra nenhuma porém nós tínhamos comprado bem um um quilo ou um quilo e meio de camarão para fazer isso cara quando foi no final da tarde que eu não tinha pescado nada eu tinha pego um peixe pedra é uma cara picando a verdade é diferente que era melhor comer a isca que o peixe tava o peixe tava difícil eu vi alguns perrengues de vocês aí eu já fui uma pescaria assim que era melhor comer a isca que o peixe tava o peixe tava difícil eu vi alguns perrengues de vocês aí eu vi alguns perrengues de vocês aí e eu vi alguns perrengues de vocês aí que não mostra aqui mas eu não posso pensar a gente ali tudo é real e aí a gente faz pegamos o churro já com o pé saque era raio que viu que Bom dia, gente Bom dia, pessoal Bom dia Desculpa Muito obrigado pelo camarão Viu que você mandou com a gente E aí E aí meu patrão? Como é que está o senhor? Eu estou bem Olha o que eu fui Olha o que eu fui Olha o que me levou Ah Já vai fazer por ele aqui Ele não tinha conhecido isso até agora Olha o que eu estou Eu estou fazendo por ele aqui Não estou conhecendo Esse aí é o que faz Esse é o que filma o tempo todo Esse aqui é o formador, né? Mas eu estou fazendo Uma cabina aí O esplante dele é que é o famoso Ele está gostando da pesca Ficou um prego lá no Mojó Quebrou a entrada do bico que entra Para o Bicante Para o Bicante Aí o meu pai já foi estreito Uma chave ingressa Só que é muito grande, né? E ela é chave de anel E aí quebrou o bico aí E aí quebrou o bico? 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 E aí quebrou o bico E aí quebrou o bico? Ah, não queria fazer uma pescaria de zangaria Mostrando com mais? E aí quebrou o zangaria Zangaria nós vamos pra lá hoje E amanhã... E quanto dia você tem que passar lá? Vai descer a noite E de manhã também casa Semana que vem eu marcar direitinho Tá bom Vou pegar um de vocês Agora hoje em dia a gente vai botar rebaixo Que vai dar sardinha Agora indo lá não vai secar direito Nós vamos botar rebaixo na amareta Do dia Nessa hora a gente vai do agora E volta tarde Mais uma galera de vocês? Mais uma galera de um amigo meu Para nós chamamos de tom Ele disse que foi meu cunhado mesmo Vigilha A minha avaria Mas com ele né Mas vocês podem... A tua não A abó Abó Eu estamos falando de uma coisa aqui Eu estou falando de uma coisa aqui Júlio? Você até me esquece Eu estou falando de julho ainda Mas se der a vão fazer uma de experiência antes Quando chegar fazer um contigo Obrigado.